Olá! Sejam todos bem-vindos ao Aldo Academia mais uma vez. O assunto que vamos tratar no momento é sobre medição. Escolhi aqui a nossa canetinha, perfeito. Então está aqui, medição. O que vem a ser medir? Medição é um assunto relacionado com a área de ciências, né? Então temos muitas grandezas no nosso dia-a-dia para poder medir, medição de comprimento, a ideia da medição de massa, a ideia de medição de temperatura, medir a largura de uma folha de papel, o comprimento de uma folha de papel, medir a distância entre dois pontos. Sempre que falamos em medir, estamos falando em comparar, comparar alguma coisa que nós queremos medir, a largura de uma folha de papel, por exemplo, com determinado padrão. Padrão, a régua, nós podemos definir qual é o padrão de o que que vem a ser, por exemplo, um centímetro. Temos aqui um ponto, temos aqui um outro, podemos definir aqui uma determinada distância como sendo a distância de um centímetro. Essa distância aqui, essa distância, por exemplo, entre esse ponto A e esse ponto que nós estamos chamando de B, temos aqui o ponto C e o ponto D. A distância entre, essa distância entre C e D é maior do que a distância entre A e B. Bem, como é que a gente faz para poder definir de maneira precisa o quanto que a distância entre C e D é maior do que a distância entre A e B? Por isso é que nós precisamos de um padrão, por exemplo, utilizar uma régua que foi dividida de centímetro em centímetro, ou uma fita métrica que foi medida, que foi padronizada de centímetro em centímetro, de metro em metro e assim por diante. Então, medir é sempre comparar com um padrão, com algo que estabelecemos como sendo a nossa referência. Então, vamos começar aqui, não sei se essa ideia de temperatura é uma ideia boa para a gente começar, mas vamos fazer aqui uma apresentação. A temperatura está, por enquanto, aqui nesse nosso nível de trabalho, trabalhando ainda com matéria de segundo ano, segundo ano, segundo ano das séries iniciais, no Brasil nós chamamos isso de, estamos ainda na educação básica, na educação fundamental, acabamos de sair lá da pré-escola, então a ideia de mais quente temperatura para nós aqui é simplesmente associar a ideia do que seja mais quente e mais frio. Uma criança está enfrentando a água para tomar banho desde que nasceu, foi uma das primeiras apresentações que ela teve aqui na chegada ao planeta, então mostrar, por exemplo, eu estou pegando aqui um copo com água, mostrando aqui essa, talvez seja até mais seguro, em vez de trabalhar com um copo de vidro, trabalhar com esses copos de plástico, uma vasilha, uma vasilha plástica, tá? Colocar uma certa quantidade de água e aí dentro, por exemplo, começar colocando gelo. Coloque aí vários cubos de gelo e aguarda um tempo até que a água fique, o copo começa até, a gente fala que ele está suado, né? O copo está suando de tão geladinha que a água já está. E se dispuserem de um termômetro, ótimo, então esse termômetro com água, essa água gelada com a presença desses cubos de gelo, essa temperatura vai ficar muito próxima de zero grau, então coloque aí o termômetro aí dentro, tá? E faça essa, junto com a criança, faça essa leitura para poder mostrar que está, essa água está fria, tá? Se não tiver o termômetro, coloque o dedo aí, usa, seria uma informação mais comparativa, né? Um segundo copo, então eu coloquei esse, um segundo copo ao lado, coloque uma água à temperatura ambiente, ou seja, uma água aí que esteja 20 graus, 30 graus, 15 graus, se tiver o termômetro, coloque o termômetro aí dentro para poder mostrar que tem um copo que está com, um primeiro copo que está com água gelada, um segundo copo com água à temperatura ambiente, e se, uma terceira opção, coloque uma água morna aí, 40 graus, 50 graus, pode ser que já esteja um pouquinho quente, né? Coloque também esse termômetro, esse termômetro aqui, né? Em contato com esse copo com água, tá? Vou colocar aqui em perspectiva, não colocar só esse desenho simplesinho, tá? Então, tem aqui esse copo com água, coloque aí esse termômetro aí dentro, uma aguinha morna, e verifique qual é a leitura que o termômetro está apresentando, qual é a ideia. O termômetro, então, desculpe, o termômetro, então, seria o nosso padrão para medir essa grandeza, que é a temperatura, né? E nós estamos utilizando ele, então, como a nossa referência. E temos aí três, vamos dizer assim, três níveis de temperatura. Uma água gelada, uma água à temperatura ambiente, e uma água morna, por exemplo, tá? Isso eu estou, talvez, conversando aqui mais com o adulto, o pai, a mãe, o professor, a professora, o irmão, o irmão, o irmão, o amigo mais velho, que está ajudando a criança a começar a falar desse assunto de medição, né? Bem, então, indo aqui agora para um outro tipo de medição, que é essa grandeza, medição de comprimento. Então, dado sempre um ponto A e um ponto B, ou seja, dois pontos, esses dois pontos podem ser, por exemplo, mudar de cor aqui, tá? Um dos pontos pode ser esse aqui, que esteja nesse cantinho, se nós estivermos aqui nessa, olhando aqui nessa posição, eu acho que ficou muito, vai ficar muito baixinho aqui, né? Tá? Então, tem um observador que está aqui nessa posição da mesma, olhando para esse cantinho que está do lado esquerdo, e para esse outro, esse aqui, podia ser esse ponto A e esse ponto B, que eu estou falando aqui. E a gente pode estar interessado em medir qual é a distância que separa o ponto A do ponto B, ou o ponto B do ponto A, tá? Então, o comprimento está associado com a distância que separa um ponto do outro, a distância entre dois pontos. Então, eu acho que talvez seria bom a gente explicar a ideia de proximidade. Estou colocando aqui uma mesa, essa mesa marrom, um objeto sobre a mesa, estou colocando um dadinho, uma latinha verde e uma latinha laranja, ou marrom claro, né? E perguntar, tomando o dadinho como referência, quem está mais próximo, é a latinha verde ou é a latinha marrom, tá? Ou seja, mostrar essa ideia. Quando a gente movimenta a latinha marrom nessa direção, na direção da velha, ela está ficando mais próxima, está ficando mais distante. Então, isso é importante. Estamos explorando, então, a ideia de comprimento. Estou mostrando aqui nessa tela, então. Comprimento, medir distância entre dois pontos. Quem tem maior comprimento? Então, eu estou sugerindo como a folha de papel, essas folhas brancas utilizadas na impressora, elas não têm um comprimento exato quando a gente vai medir com a régua. Eu estou pedindo, então, para o adulto cortar essa folha, tá? Cortar essa folha de maneira que a distância, a largura dela fique com o valor exato, porque nós não queremos explorar a ideia de números fracionados ainda, né? Ou seja, ficar, por exemplo, fazer a medição entre 13 e 14, parar aqui no meio, parar mais próximo do... Não é essa a ideia, tá? Eu estou solicitando que você, o adulto primeiro, o professor, a professora, o pai, a mãe, corte uma folha de papel A4, esse daqui, tá? Uma folha de papel, dessas folhas de papel usadas na impressora. Cortar a largura, ou seja, essa distância de A e B com o número exato, e cortar também o comprimento com o número fechado, tá? Com o número exato. Então, explicar o que é a largura, essa distância menor, a criança precisa de entender isso, e explicar qual é. Então, essa folha tem um comprimento, essa folha de papel branco tem um comprimento e tem uma largura. E depois medir, medir a largura, que é a distância entre A e B, esses dois pontos que estão no canto, né? Isso aqui é uma folha que tem a forma de um retângulo, né? Tem um formato, é uma figura geométrica plana, né? De forma retangular, tem esses um, dois, três, quatro lados, né? Um deles, a distância BC é maior do que a distância de A até B, não é isso? Então, vamos utilizar essa, uma régua, tá? Uma régua de plástico, uma régua de madeira, para poder começar a fazer a medição do comprimento. Podem também utilizar uma fita métrica para poder medir, por exemplo, explorar aqui qual é a distância de A até B, a largura da mesa, de, ou, desculpe, já tinha aqui de A até B, né? De A até B, que é o comprimento, de A até C, vamos chamar isso aqui A até C, que é a largura da mesa. Pode medir também qual é a altura do pé da mesa, ou seja, utilizando uma... Aí nós já vamos começar a trabalhar, mostrar também o que é o centímetro e o que é o metro. explorar se o comprimento é maior do que a largura, se o comprimento do pé da mesa é maior ou menor do que a largura. Então, ter uma ideia ainda mais intuitiva, né? Tendo falado sobre, explorado um pouco o conceito de comprimento, uma nova grandeza que nós vamos trabalhar agora é essa grandeza massa, né? Conceito de massa e peso são conceitos diferentes, tá? Vamos ver se a gente explora isso um pouco melhor no futuro. É uma matéria mais da ciência, é uma matéria mais da física, né? Diferença entre massa e peso. Não vamos explorar essas diferenças entre massa e peso nesse nível. Segundo o ano do fundamental, né? Das séries iniciais, tá? Queremos trabalhar de forma ainda mais intuitiva. Estou aqui me dirigindo ao adulto, tá? Então, ao invés de definir massa, vamos mostrar coisas, mostrar objetos que têm massa. E ficar mais focado nessa questão, nessa intuição da quantidade de matéria, da quantidade de material, né? Quantidade de material. Bem, quantidade de material, a gente está vindo toda hora, quantidade de terra, um monte de terra, quantidade de areia, né? Fazer um montinho de areia, fazer um castelo de areia na praia, não é isso? O pessoal que vive mais ligado com a zona rural, com a chacra, com a fazenda, né? Está olhando para uma pedra, está olhando para um pedaço de madeira, não é mesmo? O pessoal que está na cidade está olhando para um bloco de concreto, para um meio fio que se encontra na rua, não é? Então, mostrar o que eu estou pedindo aqui, quando a gente for explorar essa ideia sobre massa, para mostrar objetos como uma pedra, uma pedra pequena, uma pedra maior, madeira, um pedaço de madeira, um bloquinho de madeira pequeno, um pedaço de madeira maior. Pedir à criança que segure com suas próprias mãos, né? Terra, encher um copinho desse de café com terra, encher um copo ou um litro de terra, mostrar para ela, pedir que ela segure, né? Areia, copo com água, né? Copo pequeno, copo maior, uma colher com açúcar, um litro de suco, qualquer tipo de embalagem que a gente compre no mercado, que venha com comida, com sal, com açúcar, tem arroz que vem 1 kg, tem arroz que vem com pacote de 5 kg, frutas, tem frutas pequenas, tem frutas maiores, né? Frutas e verduras, então tem uma... isso está presente no dia, faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, faz parte da vida da criança, vamos começar, então, a discutir com ela essa ideia de massa. Vamos começar trabalhando com o mesmo tipo de material, exemplo, copos com 3 diferentes quantidades de areia. Ou seja, pegar um copo desse, um copo plástico desse, utilizado para beber água, coloque em 1, 2 colheres de sopa de areia, tá? Ou de açúcar, ou de arroz, ou de água, tá? No outro coloque, com uma quantidade bem diferente, 10 colheres, tá? Outro coloque mais ainda, deixa o copo mais vazio, mais... Um bem abaixo do meio, outro pelo meio, outro quase cheio, mas trabalhando inicialmente com o mesmo tipo de material. Por exemplo, colocar no copo ou só areia, tá? Brincar só com areia, ou brincar só com água, tá? Ou brincar só com açúcar, tá? Para que ela consiga intuitivamente ver bem essa diferença de quantidade de material em cada um deles, tá? Outro caso seria mostrar um tijolo inteiro e apenas um pedaço do próprio tijolo. Perguntaria aí, quem tem mais massa, quem tem mais material, tijolo inteiro, Ou esse pedaço do tijolo, a metade do tijolo, ou apenas um pedaço bem menor do que a metade de um tijolo, tá? Então, queremos explorar dessa forma. Então, eu estou apresentando aqui, ó, por exemplo, areia. Criança brinca com areia, brinca na praia, brinca no rio. Então, se a gente tiver disponível aí um reservatório plástico desse daqui, né? Com a quantidade de areia, vamos encher com um copinho de café, com um copo plástico desse de beber água, ou com um litro, uma garrafa vazia dessas que vem com refrigerante, né? Com areia, ou seja, apresentar diferentes quantidades de areia e perguntar quem tem mais, quem tem menos massa. Ao invés de areia, pode trabalhar também com arroz, né? Pode trabalhar com açúcar, pode trabalhar com terra, pode trabalhar com diferentes tipos de objetos, tá? Quando formos para trabalhar com frutas, mostrar uma laranja, mostrar um limão, veja que aqui já estamos começando a mostrar objetos diferentes, tá? Mostrar um balão desse, utilizado em aniversário, né? Então, o primeiro passo, trabalhar com o mesmo tipo de material, mas com quantidades diferentes, e explorar essa noção de quem tem mais massa e quem tem menos massa. E segundo, comparar objetos com massas bem diferentes, quem tem mais massa, quem tem menos massa, mas já não obriga... Aqui dentro está cheio de ar, isso aqui é uma laranja, né? Tanto a laranja como o limão são frutas que têm muita água, né? Mas tem aí o gostinho de laranja, gostinho doce, fazer soco de laranja, gostinho azedo do limão, São já, estão trabalhando já, então, com objetos diferentes. A quantidade de objetos que nós temos na escola, que nós temos em casa, que nós temos na cozinha, que nós temos no sítio, né? Nós temos na praia, na beira do rio, nossa, tem uma quantidade imensa para poder explorar esse conceito de massa, não é mesmo? volume. Falei lá no começo em temperatura, nem sei se a temperatura é uma... como é que é uma... na hora que a gente está falando de medição, se medir a temperatura, a ideia de quente e frio é um bom começo, eu deixo aí para que vocês decidam, tá? Falamos de comprimento, falamos de massa, e agora, para fechar, estão falando de volume. Então, ao invés de associar volume com espaço, também pode, tá? Mas eu não sei se... Esse aqui já é um salto muito grande, vamos trabalhar de forma mais intuitiva, com a ideia de capacidade, tá? Então, começar com dois copos de plástico, um pequeno, desse utilizado para tomar café, e um grande, desse copo plástico branco, utilizado para tomar água. Encher o... Ah, tem uma vasilha maior, que a gente vai colocar água, então essa é a proposta, tá? Então, eu quero encher com a água, na vista da criança, isso aqui é importante, tá? Essa canetinha está ficando aqui, me está atrapalhando um pouco a nossa gravação, tá? Então, encher o copinho pequeno, na frente da criança, encher o copo maior com água, também na vista da criança, e perguntar, qual deles cabe? Então, estamos trabalhando aqui, vejam, né? Estamos trabalhando com a ideia de capacidade, qual deles cabe mais água? Qual deles cabe menos água? Tentar a passar, então, trabalhar essa ideia de volume. O que cabe mais, nós dizemos que tem mais volume. O que cabe menos, nós dizemos que tem menos volume. Então, o volume pode ser, volume preencher os copos com líquidos, tá? Por exemplo, com água, com suco, né? E, já estou colocando aqui, né? Com água, né? Pode ser também volume preencher os copos com açúcar, pode ser preencher os copos com areia, pode ser preencher com sal, com café, então, isso aí não é o mais importante, né? Então, os passos estão aqui, ó. Noção de volume. Por enquanto, nós estamos mostrando isso por meio de comparação, né? Então, volumes de dois copos plásticos. Foi lá no Google, peguei o copinho de beber café, peguei o copo de água, né? É, preencher esse aqui com água, preencher esse aqui até a boca, né? Preencher todo esse, o pequenininho com água, preencher esse todo, e fala aí, aí, se você beber esse pequenininho de água e beber esse, esse grande, qual deles tem, você teria bebido um maior volume de água, né? Então, essa ideia de quantidade de água, né? Associado com capacidade, né? Então, o que estamos propondo é trabalhar com a vasilha de um litro. Ou seja, teríamos aqui uma vasilha maior, cheia d'água, a vasilha de um litro, estou propondo. Se tiver aquela, aquele... Tem umas vasilhas que a gente compra aí no mercado, e ela já vem, inclusive, com as divisões, né? 100 mililitros, que seria 200 mililitros, contando de 100 em 100, a criança já aprendeu isso, né? 100, 200, 300, 400, quando chegar 900 mililitros, o próximo passo é o litro, né? Então, eu acho que já ir apresentando essa ideia para elas também, eu acho que não tem grande problema, né? Então, trabalhar com a vasilha de um litro, encher um litro de água, mostrar para ela, olha, isso aqui é um litro, né? usar os copinhos de café, usar o copo, esse copo plástico de beber água, né? Pode primeiro encher o copinho, encher o copo normal de beber água, perguntar quem tem mais volume, então, explorar primeiro. Depois, pode pegar esse copo de beber água, esvaziar esse aqui, que tem um litro, e ir transferindo a água desse copo de beber água, e ler naquelas marcas, né? Para verificar se esse copo aqui tem 200 ml, esse daqui, esse daqui, quantos, que parcela do, desse, desse, é, esse, é, pequeno, é, jarro plástico de, colocar água, que é utilizado aí na cozinha. Então, tem muita coisa para poder ser explorado, ver aí qual é o, o nível que a criança se encontra, e, e, tente explorar isso aí da melhor forma possível, né? Então, coloquei aqui alguns passos, ó, encher um litro de água, algumas sugestões, tá? Usando os seguintes objetos, contar e anotar a quantidade necessária, para encher esse litro de água. Por exemplo, o copinho de plástico de beber café, vocês já imaginaram que paciência que nós vamos ter, quantos copinhos de plástico desse de beber café, são necessários, para poder preencher aquele, esse, esse jarro plástico, né? Esse jarro plástico que tem na cozinha, que, esse que vem já, é, com essa divisão em, em mililitro, né? Tá? Então, coloque lá quantos, né? Depois, usar o copo plástico, para beber água, esse aqui, vocês vão ver, que para obter um litro, vai ser rápido, cinco copos desse aí, já vai ser, já serão suficientes, usar essa xícara de beber café, e depois brincar, e colher de sopa, quantas, essa colher de sopa, que tem aí na, na cozinha, quantas colheres de sopa, de água, nós precisaríamos, para poder, encher, para poder obter um litro, né? Uma brincadeira interessante, eu acho que, nem precisa, de, de, fazê-la até o fim, de completar a brincadeira, que, criança vai ter a noção, de que o volume de água, contido em uma colher de sopa, é muito pequeno, para poder preencher, esse litro de água, né? Então, essa foi uma das propostas, e uma outra, preencher um copo de plástico, com açúcar, usando, colherzinha de café, e colher de sopa, então, estão propondo, preencher um copo, copo desse plástico, branco, de beber água, utilizar açúcar, ou areia, ou terra, tá? E, colocando, quantas colherinhas de café, dessa de mexer café, ou quantas colherinhas, dessa de, ou quantas colheres de sopa, a gente precisaria, vai, contando, anotando, né? Fazendo, esse tipo de brincadeira. Bem, tudo isso, que, nós apresentamos, com esse título, de, medição, explorando, essas diversos, tipos de, de, grandeza, né? Vejam, vocês, que, nós estamos, já, já, estamos, um pouco, de números, utilizando, alguns padrões, o termômetro, por exemplo, o, a régua, já estamos, ainda não falamos, em balança, né? Não estamos, nem toda casa, nem todo mundo, tem, não é, já não é um equipamento, tão, tão popular, né? Mas, eu acho que a régua, a fita métrica, o copo plástico, nós, nós falamos, aí, para, copo plástico, de café, copo plástico, de água, barato, bastante popular, né? Aquela vasilha, que utiliza na cozinha, vasilha de plástico, graduada, né? para poder ter a ideia, de um volume de um litro, eu acho que, é apenas, ainda, nessa fase, que a criança se encontra, uma fase, estamos apresentando, ainda, conceitos, bastante, introdutórios, mas, que já devem ser, explorados, nessa fase, tá? Essa é, pelo menos, a nossa, modesta opinião. É o que eu tinha, para apresentar, para vocês, no momento, vejo vocês, em breve, um abraço, para todos.